Os trabalhadores se reuniram no Porto de Laguna por volta das 10 horas da manhã. De acordo com os manifestantes, a falta de água tem causado problemas para o desenvolvimento das funções dentro do terminal. Eles trabalham por diária e como a falta de água vem se repetindo com frequência, o trabalho deles é prejudicado. Ainda, poucas embarcações têm circulado por semana. É o único serviço que nós temos, nosso ganha-pão é isso aí, acabou isso aí, não tem serviço, todo mundo sabe que não tem serviço na Laguna assim. Para a nossa equipe, por telefone o presidente do Porto de Laguna, Davidson de Souza, confirmou que houve problema com a falta de água. De acordo com ele, a situação que ocorreu por conta da Casam foi resolvida ainda durante a manhã desta quarta-feira.